O que é o canal da saudade? É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, no meu aniversário, um doloroso presente. Me chamo Raquel, tenho 27 anos e venho através desta carta contar a minha história. Tenho dois irmãos, Amara, minha irmã mais velha, e meu irmão do meio, que se chama Júlio, que tem o mesmo nome do meu pai. Meu pai Júlio era um homem trabalhador, um homem muito sério, mas tão sério que até muitas vezes era meio grusso. Às vezes se tornava uma pessoa nervosa, aquele famoso pavio curto. Ele trabalhava como motoboy dia e noite para sustentar a família. O tempo passou, a minha irmã se casou, fomos todos tocando a vida. Então, eu sendo a caçula, sempre que meu pai saía para trabalhar, nos intervalos do serviço dele, ele sempre passava em casa, buzinava no portão, eu saía correndo e ele me pedia um gole de café. Era assim que ele falava, fia, dá um gole de café para o pai. Então, eu saía correndo, ia pegar um gole de café para ele, levava até o portão, pois eu sabia que ele logo teria de voltar correndo para o trabalho. Meu pai, por ser motoboy, já tinha sofrido muitos acidentes. E eu ficava desesperada todas as vezes que ligavam para minha mãe, dizendo que ele estava no hospital por conta dos acidentes que ele sofria. acidentes de trânsito. Como ele não tinha estudos, era a única maneira que ele encontrava de trabalhar para sustentar a família, ser motoboy. Toda vez que ele chegava em casa, ele me chamava de Kel. E também me chamava de Cachinho de Coco. Era um apelido carinhoso que ele me deu, Cachinho de Coco. E eu amava quando ele me chamava desse jeitinho. Ou de Kel, ou então de Cachinho de Coco. E eu parava tudo, e quando ele me chamava, eu ia ajudá-lo. Tirava o seu sapato, tirava as meias dele. E eu sempre pensava que ao ver aqueles pés inchados devido ao trabalho, que um dia eu iria cuidar dele. Que eu trabalharia por ele. Assim, ele não precisaria mais trabalhar como ele trabalhava para nos sustentar. Mas eu era ainda uma menina. Eu tinha apenas 10 anos. Eu ia demorar algum tempo para eu fazer tudo aquilo que eu pensava. Meu pai, um homem ciumento. Brigava muito com a minha mãe. Ainda mais quando bebia uma cerveja. Ele não gostava que ela ficasse de conversas com as vizinhas. Nossa! Ele chegava e via a minha mãe com conversas com as vizinhas. Ele ficava louco. Tinha um bar que ele mesmo abriu na nossa garagem. Como uma segunda renda. E neste bar, ele sempre acabava bebendo junto com os amigos. E nessas conversas de bar, eu que estava ali por perto, ouvia ele dizer. Quando essa aí fizer 18 anos, eu vou morrer em paz. Só vou morrer em paz quando essa aí fizer 18 anos. Ele dizia isso se referindo a mim. Pois eu era a filha caçula. Eu posso morrer em paz. Pois pelo menos ela já vai ser dona do nariz dela. Quando for maior de idade, 18 anos, aí ó, eu posso descansar. Ela vai trabalhar. Vai se sustentar. Morrer de fome, eu sei que ela não vai. Ele falava isso bem alto. Não sei se era para deixar a minha mãe nervosa ou se ele previa alguma coisa. Meu pai, como eu disse, era bastante nervoso. Meus irmãos foram criados de uma forma muito rígida. E chegaram até a apanhar bastante do meu pai. Eu nunca apanhei dele. Mas o respeitava muito. Bastava um olhar. Aquele olhar que ele me fazia, ou até mesmo quando ele dizia, Raquel, Raquel, sua batata está assando. Eu não me esqueço dessa maneira que ele falava, dessa expressão que ele usava. Raquel, Raquel, sua batata está assando. Isso me deixava com tanto medo que era como um aviso. Um aviso que algo errado estava acontecendo, alguma coisa errada eu estava fazendo e que a minha batata estava assando. Passado alguns anos, depois de tantas brigas, meus pais se separaram. E como a gente morava em um sobrado e só tínhamos aquela casa, eles fizeram um acordo judicial e a casa foi dividida. Ficou então meu pai morando na parte de cima do sobrado com o meu irmão e eu fiquei morando na parte de baixo com a minha mãe. E na varanda da parte de cima, ele construiu uma cozinha para ele. Meu pai sempre foi um homem que tomava sua cervejinha e fumava o seu cigarro. Apesar de ser um homem sério, quando ele estava nos seus dias calmos, aí era muito brincalhão. Nesses dias calmos, ele dava altas gargalhadas. Gargalhadas que ele dava, que chegavam até a sair lágrimas dos olhos dele. Sabe de tanto que ele ria gostoso. Sabe aquela gargalhada que você mexe o corpo, mexe a barriga? Olha, chegava até a chorar quando ele dava aquelas gargalhadas. Aliás, como é gostoso lembrar daquela gargalhada dele. Eu sei que atrás daquela casca dura tinha um pai bom, generoso, um homem alegre. De repente, meu pai, de um dia para a noite, começou a ir para a igreja aos domingos de manhã. Parou de beber. Parou de fumar. O que aconteceu com o pai? Virou outra pessoa. Outra pessoa. Minha mãe sempre levava eu e meus irmãos na igreja. Crescemos assim. Mas meu pai nunca foi de nos acompanhar. Nunca foi de pisar no chão da igreja. E minha mãe, vendo essa mudança repentina no meu pai, disse Raquel, quando seu pai aceitar Deus de coração, Deus vai levar ele embora. Credo, mãe! Não fala isso! Pelo amor de Deus, nunca mais fala isso! Você quer escutar? Escute. Quando seu pai aceitar Deus de coração mesmo, Deus vai levar ele embora. Mãe, nunca repita isso! Por favor, não quero mais ouvir a senhora nunca mais falar isso! Escuta o que eu estou te falando. Quando seu pai aceitar Deus de coração, ele não vai ficar mais na terra, não. Mas eu, eu, além de ter ficado nervosa, eu nem dei importância para aquelas palavras da minha mãe. O tempo passou. Papai continuou indo à igreja. e cada vez com mais frequência. Cada vez mais determinado. Cada vez com mais fé. E eu pensava nas palavras da minha mãe. Quando teu pai aceitar a Deus de coração, Deus vai levar ele embora. Não, não, não. Isso, eu não podia nem pensar isso. Mas aquilo, eu não podia pensar, mas pensava. Eu estudava de manhã, todos os dias, meu pai me levava para a escola. Como era muito cedo, e eu tinha apenas 15 anos, ele fazia questão de não me deixar ir sozinha. Então, na saída da escola, como era por volta do meio-dia, aí sim, eu voltava sozinha. Mas para ir bem cedo, ele me levava. No dia 17 de outubro de 2011, meu pai me levou como de costume para a escola. Eu escutava ele abrir o portão. eu escutava ele dar a partida na moto. Então, eu me apressava para sair logo, pois ele já estava me esperando para me levar e não gostava que eu me atrasasse. Assim, era todo dia. Nesse dia 17 de outubro, meu pai me deixou na porta da escola. E como ele sempre me dava um dinheiro para o lanche, abriu sua carteira, peguei o dinheiro, agradeci e fui para a escola. Mas nesse dia, eu desci da moto e ao invés de entrar na escola, eu fiquei parada, olhando na frente do portão da escola, olhando meu pai sair. Ele... Fiquei olhando até ele descer a avenida e não poder mais ver ele. Fiquei assim, não sei porquê. Normalmente, eu pulo da moto e entrava na escola, mas nesse dia não, 17 de outubro não. Eu fiquei olhando. Ele peguei o dinheiro, ao invés de entrar não, ele foi embora, até perder ele de vista lá na avenida. Até não poder ver mais ele. Não era costume eu fazer isso. Mas nesse dia, eu fiquei ali parada, vendo ele se distanciar. entrei na escola, estudei, deu meu horário de saída e eu estava então indo pra casa, voltando pra casa, quando eu encontro a minha irmã, que morava perto de casa, assim, sorrindo, dizendo, Raquel, se prepara que hoje vai ter. Hoje vai ter. O Ju tá nervoso porque o pai não acordou ele pra ir trabalhar. Ele perdeu a hora, ele não foi trabalhar. O Ju vai brigar com o pai, mas escuta o que eu tô dizendo, ele tá furioso. Logo que cheguei em casa, meu irmão veio ao meu encontro e disse, Raquel, o pai não me acordou hoje pra eu ir trabalhar. A chave da minha moto tá no quarto do pai e tá tudo trancado. Eu ligo pra ele, ele não me atende. Aí eu disse pro meu irmão, Ju, não tem lógica. O carro, a moto do pai está aqui na garagem, o pai tá em casa sim, a gente sabe que a pele não sai. Então meu irmão disse, Ué, você que é a queridinha do pai, é o cachinho de coco do pai, vai lá em cima então e chama ele. Vai ver que ele está me testando pra ver se eu tenho responsabilidade e conseguir acordar sozinho pra ir trabalhar. A pedido do meu irmão, eu subi na parte de cima de casa, bati na janela que estava fechada e comecei a chamar. Pai, pai, sou eu, a Raquel, abre a porta, pai. Eu sei que o senhor tá aí em casa, abre pra mim, pai, abre. E só houve um silêncio. Eu não obtive resposta alguma. Fui na porta do quarto, bati, bati, bati. Pai, pai, abre a porta. E nada dele abrir a porta. Pai, sou eu, a Raquel, pai, abre a porta. Olhei por baixo da porta e disse, Ju, Ju é o meu irmão Júlio. Acho que o pai não está aqui. Meu irmão então ligou novamente pro celular dele e eu coloquei a orelha na porta pra ver se eu escutava o celular dele tocar. E nada. O celular também não tocava. Então, chegou a hora que meu irmão tomou a decisão de arrombar a porta pra poder pegar a chave da moto e poder ir trabalhar pois ele já estava atrasado. E foi logo me dizendo, eu vou arrombar a porta. Eu vou arrombar a porta. Não quero nem saber quando o pai chegar. Se ele ficar bravo, fala pra ele que eu vou consertar a porta depois. Mas agora eu tenho que trabalhar. Ele não me chamou e saiu, não sei pra onde foi. Então, eu vou arrebentar a porta. Vou arrombar. E eu ali, no momento, eu só concordei com a cabeça. Meu irmão tomou uma certa distância, tomou impulso e deu o primeiro chute na porta. E ela não abriu. O segundo chute. E agora sim, a porta abriu como se alguém tivesse aberto normal pela maçaneta. E olha, nem arrebentou nada. Parecia que alguém tinha aberto a porta pra gente entrar. E naquele momento, nos deparamos com o meu pai morto. Quando eu e meu irmão vimos meu pai deitado ali na sua cama, ele já estava roxo, com as mãos duras. Ali estava o meu pai, deitado de barriga pra cima, com a coberta cobrindo seu corpo até a cintura e suas mãos estavam entrelaçadas. Igualzinho se arruma um corpo quando uma pessoa morre. Ele estava deitado na cama dele, roxo, gelado, e com as mãos entrelaçadas, como se arruma uma pessoa quando morre. Meu pai estava morto, com os olhos fechados, com um semblante de quem estava dormindo e com um leve sorriso nos lábios. Quando olhei para a televisão em seu quarto, ela estava ligada no canal da igreja que ele frequentava. E logo em seguida, a minha ficha caiu e eu comecei a gritar debruçada em cima do seu corpo. Comecei a chorar e a dizer pai, pai, não faz isso comigo, pai. O senhor disse que ia esperar eu completar 18 anos, pai. Pai, o senhor falou que só ia descansar. O senhor só podia morrer em paz depois que eu fizesse 18 anos e o senhor não esperou, pai, nem os 16. Nem os 16. Pai, pai, fala comigo, não me deixa, pai. O senhor falou que só ia embora, só ia descansar depois que eu fizesse 18 anos. Eu não fiz nem 16 ainda, pai. Eu e meu irmão nos abraçamos e choramos juntos ao ver realmente nosso pai morto ali na cama. Não tinha o que se fazer, ele estava morto. Meu pai me levou para a escola e como estava frio, ele voltou para casa e foi se deitar mais um pouco. E ali ele teve um infarto fulminante aos 59 anos de idade. Meu pai morreu no dia 17 de outubro de 2011 e eu faço aniversário no dia 18 de outubro. Então, eu achava que meu pai tinha culpa. Ele prometeu esperar meu aniversário de 18 anos. Eu ouvi quando ele falou e falava assim algumas vezes para os colegas lá do bar de que ele só ia descansar em paz quando eu fizesse 18 anos. Mas não só, ele não esperou os meus 18 anos como foi embora na véspera do meu aniversário. Quando eu ainda ia completar 16 anos. Não só ele não me esperou fazer os 18 como foi embora na véspera do meu aniversário. quer dizer, no dia do meu aniversário como presente eu enterrava meu pai. E isso não entrava na minha cabeça, não entrava na minha cabeça. Quer dizer, no dia 18 completando 16 anos e eu no cemitério enterrando meu pai. É esse o presente pai que o senhor me dá. É esse o presente pai. É esse o presente mas que dor foi perder meu pai. Que dor foi ver pai o senhor ali morto. Digo que eu não tenho mais adversário depois do seu falecimento pai. Como comemorar? Como comemorar se o senhor não está aqui? Faz muitos anos que meu pai se foi mas a saudade dele continua sendo a mesma. Pai aqui é Aquel o seu cachinho de coco que te ama muito e que tanto o senhor amava pai. Mas pai o senhor não devia ter feito isso que o senhor fez comigo. Eu escutei uma, duas, três vezes o senhor falando para os colegas quando eu passava assim que o senhor só ia descansar em paz aí eu posso morrer em paz quando ela fizer 18 anos mas o senhor morreu antes de eu completar 16 e na véspera do meu aniversário pai puxa que presente o senhor me deu hein pai que presente essa é a minha história história que a vida escreveu que saudade de você no meu aniversário um doloroso presente história do canal youtube eli correia oficial e o o o Legenda Adriana Zanotto